E, 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 quando cê passa por mim, e, não olhando brisa no dream, gravando hit de free, tô ficando rica sim, chega com o dança eu já tô na cal, manda sua móvel pro hospital, já é normal, danca, já, cá. Música Você não é MC tipo Cristiano Ronaldo, eu te matei, estou aqui, não, 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 então para, para, não faça rima, sabe que o quesito dessa porra é rara, cê quer gastar, e cê só come cão na catra, e em sua corrente você é descendente do catra. Com certeza, só que agora, sua vida diz que tem tijolo, lamento camarada, você vai tomar blocada, aqui não é bloco 7, na sua testa vai tijolo. Não é Minecraft, o verso é livre, não é Minecraft, só fecha com os Steve, sabe porquê? Cê perdeu pro Yungui, Cristiano Ronaldo, nós vai ganhar, sim. Que vergonha alheia, que você tá passando aqui na aldeia, na moral agora você se esconde, ele perdeu e morreu e ele falou, Steve onde? Cê morreu, eu faço pra entender, e sinceramente aqui eu vou te bater, cê recicla, bota o 7, pra mim você é um pivete, e você cita os caras que odeiam SP. Não, sim, sabe que agora cê pagou de ramelão, Yungui gritou, sim, H7 é tipo o SES, ele grita, não! Oh, 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 te paciente, 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 paciente. Falou de Steve Wonder, eu vou entreter, seu talento é igual Steve Wonder, meu parça, nada a ver. Aê, sem maldade isso aqui é freestyle, em terra de Steve Wonder eu tô tocando igual o Ray Charles. E aí? Tamo lá, barulho pra Mike H.C. Yungui e Ponte! 1x0 Mike H.C. Que o tremendo 1x0 comece. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma Caralho! Não te faço família, loja e leste, caralho Ei, 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 ei Sinceramente, faço frio Sabe meu mano que eu te ataco Fala de César, já te lembrei Lá, no planeta dos macaco Ele é o César, só rima cessa Sabe por que, o monte consome? Ele é César, em questão de rima Cê tá em casa, César está com fome Cê me chamou de filho do catra, mano Sabe agora, eu me arrisco Os filhos do catra, que farra-ra E mata os filhos de Francisco, ei Mas não cê sabe, agora vai toma no cu Falou que é Charly, Charly, Charly Eu te mato com a caneta azul Caneta azul, cê tá de brincadeira Filho de Francisco é nada, eu mato o menino da porteira Aí cê não entendeu, cê sabe cê é o fi Invoca o espírito, Charly, Charly não É o Young Geek, está aqui Só que, você é fraco, mas não tá ligado Eu quero que seja poeja, que o menino da porteira Tá com o berrante, por isso chega esse boi Eu faço a rima que é boa, sabe esse cara que nunca aqui sobrevive E minha dupla até falou Do nome lá do Steve, claro que você é Steve Claro que eu conheço, aqui eu já me aplico Steve, você é Charly Santos Entendi porque você é muito bico Tá bom, faz um vídeo e ataca o cara Bagulho é sério, você tá ligado mano que eu vou te batendo agora Porque essa rima não é rara Mas não fazer, não fui Starry 2 Agora sabe que eu não desmereci Chama o Rafael Walter porque nunca mais vai fazer a origem desse MC Fala de boi, essa aqui é a levada O HC chega na antena Cadê minha UF namorada? Ah, pelo amor de Deus você vai apanhar Sabe porque você não é eficaz Achou que ia ganhar fazer 2 a 0 Mas só que errou, você é gado demais Só que, tá ligado mano Deixa eu falar A minha preta tá ali E a sua mina, onde ela tá? Para, 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 para que HC no mic vai descolachar E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Baumes, Drava, Tira Vamos lá Barulho para as rimas De Bolt Yogi Mike HC Mike HC Próxima fase Parabéns aí meninos Palmas dos meninos aí por favor mano Respeito De 1 a 16 Fala turma